SEMENTES Autor desconhecido Plante sementes de bondade e de amor, mas não se preocupe com os resultados futuros. Se não obteve o bem que você esperava, ou se o benefício não provocou a gratidão desejada, não se aborreça. Ajude e passe adiante. Lance as sementes ao solo e deixe que cresçam e frutifiquem segundo as possibilidades do terreno. Aguarde o tempo, mas, por enquanto, plante as sementes da bondade e do amor por onde quer que você passe. Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta e compartilhe em suas redes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho